Aqui o valor você ganha em dólar, você acaba recuperando, mas o tempo gasto, o tempo desperdiçado, isso nunca mais volta. Então o tempo é a coisa mais importante que a gente tem na vida, porque a vida é como se fosse uma régua. Ela vai começar e vai acabar e você tem esses 30 centímetros para viver. Se você ficar desperdiçando aí na metade para aproveitar o final, aí você vai acabar aí não aproveitando direito. Então faça a coisa certa no meio para que você realmente possa aproveitar no final e não ficar trabalhando até os 70 anos, 80 anos de idade. Como é comum aqui nos Estados Unidos, né? Como é comum no mundo inteiro, Rony, no mundo inteiro. É aqui trabalhar é o seguinte, o sonho que estão te vendendo nos Estados Unidos, gente, não é assim fácil. Aqui o começo é difícil e o pessoal rala, tá? Primeiros dois anos principalmente, né? Aqui é complicado o começo. Fala pessoal, como é que vocês estão? Eu sou o Rony Zero e estou aqui para mais um vídeo, um conteúdo de valor para você que pretende viver aqui nos Estados Unidos. E hoje, né? Como vocês estão esperando, faz tempo já que eu estou aqui tentando gravar com ele, doutor Ludo Gardini. Tudo bom? Tudo bem, Rony. Graças a Deus, bem você. Estamos aqui, vamos ver, né? O Rony de verdade está me ligando aí, tem mais o que? Um mês, mais ou menos. Um mês. E vamos que vamos, a gente vai solucionando os problemas de todos, né? Um por vez, mas todo mundo será resolvido. Show de bola. E eu queria falar para vocês, pessoal, sem muita enrolação aqui nesse vídeo, a respeito do processo que mais está acontecendo aqui no escritório do doutor Ludo, né? Que é o processo daquela galera que vem com filho, né? De menor. E essas pessoas precisam de um auxílio, né? Para poder conseguir chegar no juiz, conseguir fazer algum processo que... Exatamente, Rony. Então, por exemplo, o processo se chama S.I.J.S. Se você tem aí, você veio com seu filho, mas você é só a mãe ou só o pai desse filho, esse filho é solteiro e menor de 21 anos, ele consegue pegar um green card se realmente a mãe ou o pai abandonou, tanto no Brasil quanto aqui. Então, por exemplo, se vocês cruzaram a fronteira, a família toda, mas aí a filho, o filho começou a ser negligenciado por pai ou pra mãe, foi morar sozinho, só foi morar com um dos pais, A gente consegue pegar esse green card pra essa pessoa, pra essa criança que tem menos de 21 anos. É um processo especial desenvolvido aí só pras crianças que foram abandonadas, negligenciadas ou não tem um pai ou uma mãe cuidando, né? Isso não quer dizer que o pai ou a mãe que não está cuidando está desistindo dos direitos de ser pai ou mãe, mas sim dando oportunidade dessa criança, esse menor de 21 anos, solteiro, né? De receber o green card através dessa lei especial. Ao mesmo tempo que a lei de imigração, Rony, ele é muito dura, em alguns casos é uma mãe pras pessoas, porque não existe lugar no mundo com uma lei tão boa pras crianças desamparadas aí que não tem um pai ou uma mãe. Então, isso sem dúvida foi uma bênção que o governo fez pra poder ajudar isso, né? Pensando nesse caso aí, uma criança que não tem muita expectativa de vida no Brasil, né? De não ter uma família boa pra poder ajudar e tudo mais, quando consegue, por acaso, né? Chega aqui nos Estados Unidos, tem essa oportunidade então de ter um green card, futuramente ter uma cidadania americana, né? Exatamente, Rony. É um processo que ele é feito em duas partes. A primeira parte é com a corte de família, né? Pra provar que realmente essa criança foi abandonada e está sobre a guarda da mãe ou de um outro guardião. E também foi provado aí, também depois é com a imigração, a segunda parte, pra conceder o green card pra essa criança. Aí, depois de uma questão de tempo, até se virar cidadã. Então, de novo, o processo é uma bênção onde a gente vai ter aí muitos menores de idade se legalizando. Então, é uma dúvida que eu tenho sempre, que a galera sempre me pergunta, né? Eu tenho 19 anos, Rony. Você acha melhor eu chegar aí com 19 ou com 20 anos, sozinho, né? Por exemplo. Essa pessoa se enquadra nesse processo? Sem dúvida nenhuma, Rony. É exatamente pra esse tipo de pessoa, a gente recomenda chegar com 19. Que, né? Que a lei foi desenvolvida exatamente pra esse menor que está vindo desamparado, fugindo aí da violência do Brasil, fugindo das gangues na América do Sul, na América Central. E fugindo pra uma vida melhor. Então, muitas vezes no Brasil, o PCC, o Comando da Primeira Capital, que é isso, né? Primeira Capital, o Comando. É isso, não me lembro. Exato. E o PCC, ou qualquer outra gangue aí do Brasil, ou facção de bandidos que esteja tentando recrutar você e você conseguiu fugir pros Estados Unidos, ou você veio com seu pai e com sua mãe e acabou sendo negligenciado por eles aqui dentro, entre em contato com a gente. Posso dar o telefone aqui, Rony? Pode, com certeza. O telefone do escritório é o 855-337-8440. Vou deixar na descrição aqui embaixo também. 855-337-8440. Show de bola. Então, pessoal, se vocês quiserem acompanhar mais de perto o Dr. Ludo, eu vou deixar o Instagram também aqui na descrição. você vai poder entrar. Não é só esse processo, né? São vários outros. Exato, Rony. A imigração, em todo tipo de processo, você pega aqui. Aqui a gente faz de A a Z tudo que inclui imigração. Então, defesa de exportação, família e trabalho, né? Que são as três. Religiosos também, vícios religiosos. Você é pastor aí no Brasil, quer mudar pros Estados Unidos, através de um processo chamado EB4-829 religioso. A gente consegue fazer essa petição do vício pra você religioso tão bem quanto um green card religioso, Rony. A coisa é maravilhosa. Então, existem várias opções que são muito melhores e até mais baratas do que cruzar a fronteira ilegalmente. A contrapartida é que isso, às vezes, demora um pouco, né? Pra ser feito. É em torno aí de dois anos um processo desse, né? Via Brasil. Mas, entenda, às vezes é melhor sacrificar dois anos do começo do que o resto da vida indocumentado aqui tentando acertar a situação depois. Então, tem sempre essa diferença. E outro vício também que é um vício que tá muito comum hoje que a galera não conhecia muito bem é o EB3, né? Exato. Como que funciona mais ou menos? Só pra galera entender. Então, vamos lá. São dois vícios populares no momento. O EB3, como o Rony falou, é uma oferta de emprego onde um empregador, uma companhia americana, uma empresa pequena americana faz uma oferta de emprego pra você. Eles têm que provar que não conseguiram achar a mão de obra local através de publicação de jornais. É um processo que a gente faz inteiro pro empregador que aqui nos Estados Unidos a gente chama de sponsor. Então, esse processo de EB3, na verdade, é uma oferta de emprego pra trazer o funcionário já com o green card. E é um green card igual o de todo mundo ou até melhor do que o de casamento porque ele já vem valendo por 10 anos, né? Então, não tem aquele de 2 anos pra 10 anos. Já é um green card seu. Você entra e sai à vontade dos Estados Unidos através de uma oferta de emprego. Olha que bênção. E também deixa eu adicionar aqui, Rony, fala. Tô falando assim, depois a gente vai aproveitar esse EB3 pra gente fazer um vídeo específico pra mostrar detalhado como é que funciona as pessoas que já pegaram e tudo mais, né? Pra galera entender melhor também. Tem um outro visto que a gente adora também que é uma auto-petição. A pessoa se faz uma auto-petição que chama EB2NW. É um visto que é baseado na qualificação da pessoa onde ela tem aí essa 10 anos de trabalho, uma faculdade, um mestrado. É pra quem já tem uma formação acadêmica e profissional um pouco mais avançada, né? Geralmente aí do Brasil seria uma pessoa mais talvez de classe média alta. Então, através disso, você consegue fazer essa auto-petição através do seu trabalho e também através da sua qualificação acadêmica de quanto você foi pra escola, se tem mestrado ou não, etc, etc. Então, são as duas opções que você tem pra poder imigrar já direto com o green card, né? E poder aí realizar o seu sonho americano. Mais uma vez, só relembrando aqui, Rony. O telefone do escritório é o 855-337-8440. E eu vou deixar na descrição também pra galera achar mais fácil. Se não conseguir gravar o número ali falando, depois você puxa na descrição. Com certeza vai estar... Eles vão estar disponíveis aqui pra te ajudar. E outra coisa que eu queria falar também é a respeito do estado, né? A pessoa chega aqui nos Estados Unidos, pra quem não sabe, né? Nós estamos falando aqui de Massachusetts, mais precisamente na região de Boston. Então, se você tá vindo pra essa região, você atende em outros estados também? A gente atende em todos os estados, Rony. Flórida, Califórnia, Washington, Seattle, Havaí. Onde a pessoa tiver, até que linhas da Europa a gente tem. Austrália. Onde você tiver, a gente vai te atender. Tá bom? Show de bola. Dá as considerações finais pra esse vídeo, então, pra galera? Vamos lá, gente. Você tem opções pra imigrar pros Estados Unidos, que são muito melhores do que cruzar a fronteira, ou figaseira a coisa de uma hora. É sempre importante falar com o advogado, liga pra gente, pra ver o planejamento que existe em posição. Só nesse vídeo de introdução, foram dadas três opções. Um pros menores de idade que cruzaram a fronteira, ou que estão aqui, mesmo que não estejam em deportação. Também temos aí o EB3, que é um processo de green card através de um sponsor. E o EB2NW, né? Que é através de uma auto-petição. E só pra completar os EBs aqui, também tem o EB4, que é um green card religioso, onde a pessoa precisa ter um visto religioso, chamado R1 por dois anos, que o nosso escritório também faz. Então, você é pastor, padre, ou qualquer coisa religiosa ligada à religião no Brasil, entre em contato com a gente. Onde está o telefone? Está aqui embaixo na descrição. Na descrição. E o Instagram também, que pode mandar mensagem no Instagram. Exato. O Instagram, nunca lembro, Rony. É arroba ou é... É a Jôbala V. É a gente que deixa na descrição também. Maravilha. É arroba Ludo Gardine, com o hino final. Show de bola. É esse negócio de imigração, pessoal. É uma coisa que é infinito, as possibilidades da pessoa conseguir chegar aqui já legalizado, né? É muito difícil, Rony. Mas continua, desculpa. É difícil, mas tem as possibilidades, né? Exato. Tem as possibilidades. Tem as possibilidades. Primeiramente, a gente tem que correr atrás desse jeito, né? Antes de tomar qualquer decisão imprecipitada, que depois pode atrapalhar a vida toda, igual você está falando, né? Exatamente. Às vezes, a nossa pressa faz com a coisa desanje inteira, e aí a pessoa acaba... E o valor também, né, cara? O valor que gasta para fazer todo esse processo de vir ilegal é um valor também que, de repente, não vale muito a pena, né? A questão é a seguinte, Rony, nem o valor eu me prendo, mas no tempo gasto. Porque o valor aqui nos Asunidas, é exato. Aqui o valor, você ganha em dólar, você acaba recuperando. Mas o tempo gasto, o tempo desperdiçado, isso nunca mais volta. Então, o tempo é a coisa mais importante que a gente tem na vida, porque a vida é como se fosse uma régua. Ela vai começar, vai acabar, e você tem esses 30 centímetros para viver. Se você ficar desperdiçando aí na metade, para aproveitar o final, aí você vai acabar aí, né? Não aproveitando direito. Então, faça a coisa certa no meio, para que você realmente possa aproveitar no final, e não ficar trabalhando até os 70 anos, 80 anos de idade. Como é comum aqui nos Estados Unidos, né? Como é comum no mundo inteiro, Rony, no mundo inteiro. É aqui trabalhar é o seguinte, o sonho que estão te vendendo nos Estados Unidos, gente, não é assim fácil. Aqui o começo é difícil, e o pessoal rala, tá? Primeiro os dois anos, principalmente, né? Aqui é complicado o começo, é pancadaria, não é para todo mundo, não. Então, vem preparado aí com as costas largas, pele grossa, porque a pancadaria é forte, tá bom? Não é para todo mundo, não. O pessoal vem aqui naqueles usão, vou ganhar muito dinheiro, vou trabalhar pouco, aproveitar a vida, aí é de domingo a domingo aqui, na ralação, né? É, só a gente que está aqui, a gente vê e a gente sabe como é que funciona. Até a vida de advogado, é 6 dias por semana, 16 horas por dia. Olha, estou há 30 dias tentando gravar um vídeo com esse cara, rapaz, e até agora eu consegui. Vou aproveitar logo, vou gravar logo uns 2 ou 3. Depois ele dá uma passada de câmera lá na sala de confidão, de recepção para ver. Não está cheio lá? Está cheio, está cheio. Está cheio. E isso é diário. Show de bola. Teve um sábado que eu vim aqui uma vez conversar com você, aliás, né? E tinha tanta gente que não tinha... Sentando nas escadas. Sentando nas escadas, esperando para ser atendido. Vocês veem como que tem gente aqui nos Estados Unidos que procura e precisa, né? E graças a Deus eles sabem onde vir agora, no melhor que tem aqui de Massachusetts. Outra coisa também, a galera sempre pergunta, Rony, me indica um advogado, qual é o advogado que você tem confiança aí para poder divulgar para a gente? E eu nunca divulguei, pessoal, porque eu não tinha realmente alguém que eu poderia divulgar como eu estou tendo agora, entendeu? Então, agora sim, vocês podem clicar aqui no Instagram que está aqui embaixo, vai lá conversar com ele, com a equipe dele. O escritório é gigantesco aqui, tem várias pessoas para ajudar vocês aqui, entendeu? E vai dar tudo certo. É isso que eu tinha para falar para vocês hoje, né? Muito obrigado pela sua presença aqui no meu canal. Obrigado a você e obrigado pela insistência também. Mas agora a gente já quebrou a primeira... Uma coisa que eu não faço é desistir, eu sou brasileiro, não desisto de nada. Agora que quebrou o selo fica mais fácil e agora a gente vai ter vídeos exclusivos em cada área, cada matéria, explicando para você como funciona. Show de bola. Muito obrigado, pessoal, e vamos que vamos para o próximo vídeo.